Oi gurias, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Gurias, eu venho hoje compartilhar com vocês uma reconstrução ácida que eu fiz no meu cabelo, que eu utilizei o vinagre de maçã. Então, olha só, é bem simples, é bem rápido, não precisa se dedicar muito assim e eu acho que tem um resultado super legal. Bom, como que eu fiz? É o seguinte, como eu fiz essa semana, hoje, a minha reconstrução ácida, na semana passada eu fiz uma hidratação no meu cabelo, normal, como eu sempre faço. Aí hoje, o que eu fiz? Eu peguei meia xícara de água, misturei com duas colheres de sopa de vinagre de maçã, eu usei esse aqui mesmo, tá? Tem que ser o vinagre de maçã, por causa das propriedades e nutrientes que a maçã tem, não pode ser o de álcool. Meia xícara de água, duas colheres de sopa de vinagre de maçã, coloquei num borrifador, qualquer borrifador aí que tu tiver. Aí, fui lavar o cabelo, assim, lavei o cabelo duas vezes com um shampoozinho transparente, não é anti-resíduo, é só transparente. Eu usei esse aqui, ó, tá? Adoro esse shampoo, muito bom. Lavei duas vezes pra que o cabelo ficasse realmente bem limpinho, aí tirei bem o produto, tirei bem o shampoo, não passei condicionador, com a toalha tirei o excesso de água, aí eu vim com um borrifador, borrifei em todo o cabelo, inclusive no meu eu fiz isso da raiz até as pontas, porque a minha raiz, o meu cabelo é muito oleoso, todo ele é muito oleoso, então o vinagre de maçã, ele dá uma amenizada na oleosidade do cabelo. E aí eu não papei, fui da raiz, fui até as pontas e borrifei no cabelo todo. Coloquei numa toquinha laminada, deixei por 10 minutos, não passei de 10 minutos. Voltei no banheiro, retirei todo aquele, o vinagre, só com água mesmo, retirei bem, não deixei no cabelo, e aí eu vim com uma máscara de reconstrução, que eu usei no caso, essa aqui, ó, da Dove, ó. Eu gosto muito dessa máscara, eu usei essa aqui. Aí inovei todo o meu cabelo de normal, como eu sempre faço, bem, fiz todo o cabelo, aí penteei o cabelo, dei mais uma massageada no fio pra que pegassem todos os fios. Coloquei na toque, fiquei ali de 30 a 40 minutos. Voltei, retirei todo o produto, só com água, retirei todo, não deixei nada no cabelo, lavei bem o cabelo, e aí eu vim com um secador e sequei. Ele não tá com escova, é só secador mesmo, porque o dia tá meio chuvoso, então ia demorar pra secar o natural. E o resultado foi, não tem cheiro de vinagre, nada de cheiro de vinagre, a cutícula do cabelo selou, o cabelo ficou assim, fininho, escorregando na mão. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, deixa eu tentar mostrar pra vocês o brilho do cabelo. Olha, o brilho que o cabelo ficou. Ficou um cabelo soltinho, sem aquele aspecto de cabelo grosso, o meu cabelo, pelo menos o meu fio é muito grosso, e eu tenho muito cabelo. Então, quando eu uso algum produto, alguma coisa que o cabelo fica com menos volume, eu acho o máximo, e eu gostei muito, muito dessa reconstrução ácida. O vinagre de maçã pro cabelo, eu achei excelente, e é um produto barato, um produto que todo mundo tem. Se tu não usa na tua casa o vinagre de maçã, não vai ser difícil de achar, muito menos vai ser caro, porque é bem baratinho. Então, eu achei que valeu super a pena, e eu vim dividir com vocês. Certamente vocês devem ter visto aí, esse procedimento aí, pra gente fazer no cabelo com vinagre de maçã. Eu vi algumas meninas fazendo, mas aí, na mesma lavagem ali, e uma máscara de reconstrução, uma máscara de hidratação, uma máscara de nutrição, eu acho, pra mim, que não precisa disso. Como eu falei, eu fiz uma hidratação uma semana antes de fazer, só pra preparar meu cabelo, e aí, hoje eu fiz e usei a máscara de reconstrução. Vocês viram, foram produtos baratíssimos que eu usei, coisa que eu tenho aqui em casa mesmo, não corri pra comprar, e eu achei que valeu super a pena, e eu vim dividir com vocês, gurias, olha só. Eu não sei, por causa da minha iluminação, se você conseguir ver o brilho do meu cabelo, tá? Não tá chapado nem nada, mesmo porque tem uns fiozinhos assim, ó, dá pra ver, mas eu achei que valeu super a pena. E aí, fica a dica. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo pra vocês. Ah, olha só, eu fiz uma maquiagem, ó, é um delineado e um batom vermelho. Se vocês querem ver como eu fiz essa maquiagem, pode deixar nos comentários aqui embaixo, e a gente troca uma ideia, tá bom? Se tu não é inscrito no meu canal ainda, não se esqueça de se inscrever, e dá uma visitinha no meu blog também, se inscreve lá no meu blog, tá bom? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.